Felicidade e tristeza ao mesmo tempo foi com essa mistura de sentimentos que a seleção brasileira chegou ao Rio de Janeiro no início da madrugada deste sábado. Horas após o triunfo foi confirmada a fratura da terceira vértebra lombar do atacante Neymar que está fora da Copa do Mundo de 2014. Com seu camisa 10 lesionado o Brasil desembarcou na base aérea do Galeão por volta da 1h20 da madrugada. O craque viajou separadamente em uma ambulância por causa dos cuidados com a fratura. Acompanhado de seu pai e do médico José Luiz Runco a lesão aconteceu após Neymar receber uma ajoelhada do colombiano Zuniga aos 41 minutos do segundo tempo. A pancada nas costas foi tão forte que o craque sequer conseguiu se levantar e deixou o gramado chorando. Primeiro ele foi examinado na clínica do estádio, depois foi encaminhado para o hospital São Carlos na capital cearense onde chegou já com um medicamento na veia e foi constatada a fratura. Apesar do problema Neymar vai continuar junto, o jogador vai precisar de algumas semanas para se recuperar completamente da fratura. Apesar do problema Neymar vai continuar com o trabalho.